O que você vale para você mesmo, ou se você se dispõe a alguém te precificar, entendeu? Eu falei, opa, não, 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 eu valho isso, eu estava tocando um programa legal, entendeu? De 15 a 19, eu falei, não, o programa está legal, então, vocês querem me tirar do programa? Para continuar na TV Globo? Não, não quero não, eu vou cair fora então. Então eu vou para a minha jornada, vou mergulhar de cabeça na minha jornada e ir fora de TV. Você é louco? Você tem 20 anos de Globo, mano, você vai cair fora? É, então, sair da Globo, como que foi para a tua mãe? Porque querendo ou não, ela fala, ô, Ivan, susto. Não faz isso, para todo mundo, né? Para todo mundo, foi um susto, como assim? E esse impacto na experiência mais rica, quando você sai e você lida com algo que você não domina, você fala assim, beleza, mano, só que eu vou dar um passo, vou aprender todos os passos, vou começar do zero, mas eu vou aprender e eu vou gerar a minha audiência, só que a minha audiência vai consumir, não o produto que eu sou naquela vitrine, vai consumir a minha verdade. Vocês não vendo isso a verdade? Cara, com todo respeito, vocês ganham muito mais que o pessoal que trabalha na TV Globo, hoje. Eu garanto, eu não sei quanto vocês ganham. Só pelo público que eu vi que vocês fizeram do Habib e pelo número de visualizações que vocês têm, hoje vocês têm um formato que monetiza muito mais do que o formato antigo, que é o offline. O cara que ganha bem lá, ganha muito menos do que a galera que está fazendo dinheiro no digital. Só que vocês não estão fazendo pelo dinheiro, vocês estão fazendo pelo propósito, pela intuição, pelo que direcionou a verdade de vocês. Porque vocês não fossem verdadeiros e 100% entregues. E se a galera que estivesse assistindo agora não visse verdade, por que vocês fariam sucesso? Vocês não são famosos, vocês não são na TV. E aí você vê um monte de gente migrando de TV para o digital que não vira. Por quê? Porque é outro formato. Obrigado.